Olá, eu sou o Márcio Fernandes e estou de volta com a nossa websérie Inclusão e Acessibilidade. Essa causa também é sua. Essa é uma produção de 10 episódios do Núcleo de Educação à Distância da Unicentro, o NEAD, com o apoio da Proem, a nossa Pró-Reitoria de Ensino, e do PIA, o Programa de Inclusão e Acessibilidade da Unicentro. O episódio de hoje é transtorno mental. Comigo, um convidado muito especial, que vocês vão gostar, altamente qualificado para falar sobre esse tema, transtorno mental. Professor Eduardo Bernardes Nogueira, da Faculdade Guairacá, aqui de Guarapuaba. Tudo bem, Eduardo? Tudo bom, Márcio? Que bom, obrigado pela presença, obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço. Profissionalmente, conto para a nossa audiência, quem é Eduardo Nogueira? Bom, eu fiz graduação em Psicologia na Unesp, em Assis. São Paulo. São Paulo. Depois vim para o Paraná, para Curitiba, fiz pós-graduação em Saúde Mental, Psicopatologia e Psicanálise. E depois trabalhei com Saúde Mental, na Saúde Pública. Depois vim para Guarapuaba para lecionar na Guairacá, nos cursos de Saúde, Psicologia principalmente. Então, minha formação foi toda na área da Psicanálise e da Saúde Mental. E atualmente estou, continuo na Guairacá, faço parte do Bergasse 19, que é um espaço de Psicanálise. E trabalho como Supervisor em Prudentópolis também, na área de Saúde Mental. Na área de Saúde. Muito bem, eu disse que ele era bem qualificado, vocês acabaram de ver e ouvir. Eduardo, o que é o conceito de transtorno mental, também chamado de sofrimento psíquico? Legal. Bom, o transtorno mental é um grupo amplo, que é caracterizado como uma síndrome, que tem como principal característica alguma perturbação significativa na área cognitiva, emocional ou comportamental. Essa é uma definição do DSM. O que mais importa é que essa perturbação provoca sofrimento. E é por isso que a gente diz que um transtorno mental, ele é um sofrimento psíquico tentando ampliar um pouco aí o conceito como uma coisa que não seja só mental, como se fosse uma questão da mente, mas que tem um sofrimento envolvido aí nisso que a gente chama de transtorno. De transtorno. Nas nossas conversas fora do ar, você havia mencionado esse documento DSM e ponderou de novo agora. Explica pra gente o que é o DSM. Tá. O DSM é um manual, em português traduzido como Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais, que é elaborado pela Associação Americana de Psiquiatria e que é, vamos dizer assim, aceito pela comunidade científica em nível mundial. A gente até conversava, você disse, bom, é um manual, né? É um manual, né? E como um manual, ele tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens, porque ele acaba transformando, ele acabou transformando o transtorno mental em algo generalizado, né? E não é exatamente assim. A gente sabe que tem o sofrimento psíquico, o sofrimento, todos nós temos, e aí o que vai caracterizar um transtorno mental é um prejuízo significativo nas áreas da vida, como relacionamentos, trabalho, etc. caracterizado ou que se desenvolve a partir desse sofrimento mental ou psíquico, né? Essa websérie, ela é muito focada na relação professor-aluno. Tanto o professor que está dentro do ensino superior, caso da Unicentro, caso da Guaracá, de outras instituições da nossa cidade, da nossa região, mas também almeja ser um suporte, uma ferramenta para os nossos alunos das licenciaturas que em algum momento entrarão ou estão entrando em sala de aula lá no ensino médio, lá no ensino fundamental. Quando alguém se depara com essa situação, ela deve procurar um documento, um guia como o DSM ou, antes, procurar um profissional da área para entender melhor, buscar um aconselhamento. Por quê? Pergunto por que muitos de nós, no seu dia a dia, quando a gente se depara com uma outra situação, não necessariamente desse campo, o que a gente tende a fazer? É procurar alguma literatura nas redes sociais, na internet, né? O que a gente faz nessa hora? Boa, boa pergunta, Martins. Não, não faça isso. Procurar um especialista. Isso. Gostaria de fazer uma diferenciação aqui, algo que a gente vai ainda conversar hoje, mas tem uma diferenciação que eu acho bem importante, que é a função do educador. E a função do educador não é tratar, né? Eu comentei com você a questão do manual, e como o manual faz diferença como ele é manuseado, né? E alguém inexperiente que vá utilizar o DSM ou qualquer outro manual para diagnosticar, vai meter os pés pelas mãos. Vai ser incompleto. Vai ser incompleto, vai ser impreciso, vai ser apenas um rótulo que às vezes a pessoa encontra. E aí, isso é um problema gravíssimo que a gente tem enfrentado, né? Até, como você disse, com o acesso que as pessoas têm com a internet, às vezes a gente tem um super diagnóstico de alguns transtornos, quando não é verdade, né? Essa diferenciação acho que é bem importante, porque às vezes o próprio educador se sente cobrado de dar uma resposta, ou de conseguir diagnosticar um transtorno ou outro, quando a função dele não é essa. Eu acho que o que é importante sacar é que é um sofrimento aí envolvido, mas que não é a função dele como professor de diagnosticar. Mas olhar para isso e aí conseguir arrumar parceiros, aumentar aí a rede de relações para dar um encaminhamento, um tratamento adequado. Adequado, né? Mas ele não. Sozinho não? Não. Como um médico fosse dizer de como o professor deve manejar a didática em sala. Não faz sentido. Não procede, né? Um outro ponto que nós podemos abordar diz respeito às síndromes. Síndromes psicóticas, síndromes ansiosas e síndromes maníacas e depressivas. É possível caracterizá-las, conceituá-las nos seus aspectos mais fundamentais? Sim. Veja, mas os transtornos mentais, como eu disse anteriormente, são um grupo muito grande de tipos e etc. Vai desde transtornos alimentares até os transtornos psicóticos, toque, etc. Para facilitar, alguns autores trabalham com essa ideia das grandes síndromes, que são as que têm maior prevalência na população, né? Vamos dizer assim. Que são a síndrome psicótica, que seria aí caracterizado por alucinação, delírios, alguns fenômenos de estranhamento com o corpo ou estranhamento com a própria noção de eu. Às vezes, uma característica das síndromes psicóticas, às vezes um resguardo maior nas relações sociais, uma dificuldade de estabelecer vínculos afetivos pode aparecer e tal. As síndromes ansiosas, que se a gente parar para pensar, é uma regra praticamente na nossa sociedade atual, que são os transtornos mentais que têm por centro a vivência da ansiedade, né? Seja um medo muito intenso, por exemplo, como a síndrome do pânico, ou seja, estados ansiosos, como transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade generalizada, ou seja, é um sentimento de estar em perigo, né? Ou uma preocupação excessiva com o futuro. Mais ou menos isso caracterizaria as síndromes ansiosas. E as síndromes, a gente pode dizer depressivas ou maníacas, que são aquelas talvez ligadas ao transtorno bipolar e tal, né? A síndrome depressiva, que envolve aspectos de tristeza intensa, apatia, falta de interesse, que também é um fenômeno muito presente nos nossos dias, né? Você mencionou agora, no final da sua fala, essa questão de falta de interesse. No ambiente universitário em que nós vivemos, com alguma frequência a gente se depara com docentes mencionando isso, né? Uma alegada falta de interesse do alunado, que passa por uma transformação enorme, do ensino médio para o ensino superior, que é muito jovem, né? Nós temos alunos que entram com 16, 17 anos. Assim, claro que é uma pergunta genérica e uma resposta ampla também. Isso é normal, digamos assim? Essa aparente falta de interesse, isso é da idade? Ou ainda é parte de um processo de adaptação do ensino médio para o ensino superior? Ou, de fato, é algo que precisamos ter cuidado logo no início da vida universitária? Tá. Bom, é um ponto bem complexo, porque ele é multiaxial mesmo, assim, né? Ele tem uma série de fatores que contribuem. Então, seria muito difícil dizer. Eu acho que o importante é fazer essa diferenciação entre, por exemplo, alguém que não está com interesse nenhum pela vida, né? Que aí... Não só no meio universitário. Não só no meio universitário, pela vida, né? Que pode ser uma experiência de sofrimento mais intensa. Que é diferente daquele que está desanimado com a vida acadêmica, o curso e etc, né? Não sei como que é a sua experiência, talvez você pudesse dizer também. Mas a minha, assim, experiência diz que, olha, as pessoas que entram, às vezes, com mais idade num curso superior, elas tendem a ter menos essa experiência do desânimo, né? Porque entram, às vezes, já sabendo, olha, eu quero mesmo fazer esse curso, não me interessa, vai se enquadrar assim na minha vida. Os jovens, às vezes, né? Eu tenho estudantes que entram com 17, 16 anos. O que que sabemos aos 16 anos, né? Eu me lembro, eu sabia muito pouca coisa, né? Pra conseguir escolher uma carreira ou o que eu quero no futuro. E a gente exige, às vezes, dos jovens isso, né? Olha, você tem que ser determinado e saber aonde você quer chegar. Não dá pra cobrar isso dos jovens, né? Mas considerar isso, né? Da juventude, desse momento de transformações, eu acho que é essencial pra gente conseguir ressignificar essa experiência universitária, né? De o que que eu quero construir pro meu futuro, enfim. Essas perguntas estão sempre em pauta, né? E precisam ser... Estar em pauta. Estar em pauta, exato. E serem escutadas, né? Muito bom, André. Só um dado de referência, antes de chamar o intervalo, você mencionou essa questão da idade de entrada dos alunos. Há uma estatística que diz que no ensino presencial brasileiro, a média de entrada é 18 anos. Na educação à distância, que é esse universo onde nós estamos gravando a nossa web série, é 28 anos de entrada. 28 anos. Há uma diferença de 10 anos, são duas gerações aí praticamente, né? Há uma diferença significativa, né? Significativa. Muito bem, vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com a nossa conversa. Estamos de volta com a nossa websérie Inclusão e Acessibilidade, essa causa também é sua. Antes do intervalo, nós estávamos conversando com o professor Eduardo Bernardes Nogueira, da Faculdade Guaracá, aqui de Guaracuava, sobre transtorno mental. Ele continua conosco por mais um bloco, para que a gente possa avançar nesta questão. Bom, Eduardo, nessa segunda parte, o foco está na relação de aprendizagem, o ambiente escolar. É possível diferenciar os principais transtornos de aprendizagem com outros tipos, que inclusive você mencionou antes do intervalo? Sim, é possível diferenciar, e eu acho que o encaminhamento aí para o educador, para o professor também é outro, né? Não que seja simples diferenciar o que é, por exemplo, da ordem do afeto e do que é da ordem de uma dificuldade específica, né? Mas há uma descrição de transtornos que a gente chama específicos da aprendizagem, que são inclusive temas que vão ser abordados aqui na websérie, ou seja, da dislexia, da desgrafia, enfim. Às vezes aparece, por conta de diversos motivos e vivências, alguns transtornos que são localizados, né? Então, olha, tem um bom relacionamento com as pessoas, não está triste, não tem nenhum fenômeno de sofrimento muito exacerbado, mas que tem alguma dificuldade no processo de adquirir conhecimento ou desenvolver alguma habilidade que é esperado, né? Vamos dizer assim, no processo de educação, ou no processo escolar, né? Especificamente. Nesses casos, um trabalho psicopedagógico ou pedagógico tende a dar bons resultados. Qual que é, talvez, uma diferenciação que a gente possa fazer quando isso aparece junto com outras características, outros sintomas, outras vivências de sofrimento que fogem um pouco do âmbito da escola, da relação com o professor ou com os colegas, né? Uma ansiedade é esperada vir com alguma dificuldade de aprendizagem? É. Agora, se essa ansiedade está generalizada na vida daquele sujeito, né? Aparece em casa, aparece nas relações com amigos, fora da escola, então isso não é apenas um transtorno de aprendizagem, né? Então, essa diferença eu acho que é um bom caminho, inclusive, para o educador saber, olha, como que eu faço isso, né? Não trato uma depressão na escola, mas também não vou tratar uma dificuldade de aprendizagem num âmbito de saúde. Porque se é do processo de ensino e aprendizagem, o lugar mais adequado talvez seja com as pessoas da área da educação. Na educação. No meio universitário, não é muito comum nós vermos os pais dos alunos, ainda que a gente tenha, como nós mencionamos antes, muitos adolescentes aqui, né? Meninos que entram com 16, 17 anos, 18, quando muito, na educação superior. É possível deixar alguma recomendação para os pais? Ou então, para as instituições superiores na relação com os pais? Ou não é o momento mais de buscar envolvê-los, já que os alunos estão entrando na fase adulta? Esse é um dilema que a gente tem. É um dilema. E é uma boa pergunta, né? O quanto que trazer a família para perto poderia fazer ou não diferença, né? Dado que a princípio são adultos. Mas eu acho que a princípio sim. Vai depender muito do caso, porque pode ser que esse estudante fique melhor longe da família do que perto. E a gente tem que considerar essa possibilidade mesmo, né? Enfim, tem famílias que têm uma postura muito opressora e tal, ou o próprio sujeito consegue se virar melhor quando não está nesse contexto. Mas eu acho que em muitos casos, sim, né? Em muitos casos tem algo que a família pode ajudar e que não consegue ver ou não consegue aceitar. E nesse processo eu acho que a universidade pode estar presente. A gente costuma fazer isso, né? Ou esperar isso no ciclo básico e tal. E na universidade a gente acha que não precisa, né? Não precisa mais. E eu acho que não é exatamente assim, né? A gente trabalha com adolescentes e vão precisar. Eu acho que em muitos casos seria muito importante. Adequado, né? Muito importante. Muito bem. Fica a recomendação para as instituições, para os docentes, para as equipes, enfim, que cuidam de aspectos pedagógicos da vida do aluno. Alguma recomendação final sobre essa questão do transtorno mental, né? A conversa você delimitou tecnicamente muito bem diversos pontos, né? Uma mensagem final. Tanto para os professores quanto para os alunos, ou um, ou outro. Sim. Aquilo que eu trouxe no começo eu gostaria de resgatar. A função do educador mesmo, né? A função do educador não é tratar. E me parece que às vezes se espera, principalmente no ciclo básico, eu acho que nem tanto no ensino superior, mas no ciclo básico é esperado que o professor dê conta de toda a realidade do aluno e não vai dar, né? Não é justo a gente pedir isso. O próprio professor tem que, acho que, entender isso. A função dele não é essa, né? Isso não quer dizer que ele não tenha nada a ver com essa história. Olha, óbvio, talvez a função dele seja conseguir perceber essas vivências de sofrimento e conseguir uma primeira articulação, né? Uma primeira ampliação da rede para que, se caso precisar de um tratamento especializado ou uma conversa com a família, para que isso possa se iniciar, né? Mas não é função dele diagnosticar, não é função dele dar conta desse sofrimento, mas sim saber como que esse sofrimento pode ser tratado se necessário e como esse sujeito que vivencia esse sofrimento pode continuar o seu processo de aprendizado sem precisar desistir ou sem aumentar a angústia, né? E eu acho que isso aí tem as artimanhas, as soluções e estratégias do próprio professor. Se esse sofrimento que esse estudante passa é algo que possa ser manejado, né? Por exemplo, uma ansiedade frente a provas, né? Tem gente que passa muito mal, né? Uma ansiedade enorme nas avaliações e tal. O professor tem algumas estratégias para não necessariamente modificar o que o aluno tem que aprender ou não tem que aprender, mas o como que ele vai fazer as avaliações e tal, tal, tal. Isso é algo possível, né? Agora, se o estudante apresenta, por exemplo, uma depressão grave, em que ele não consegue mais circular, não consegue mais estar no espaço acadêmico e tal, não é algo que o professor vai resolver sozinho, né? Ele talvez seja a pessoa que consiga perceber isso e dar o primeiro passo, mas ele não é responsável por fazer esse estudante não ser mais depressivo. Depressivo, né? Seria exigir demais. Sempre tem uma... Minha mulher me disse uma frase esses dias que eu achei interessante. Ela disse, a transferência que o educador tem é com a educação. Às vezes, tem alguns estudantes que a gente tem mais empatia, outros que tem menos, mas a gente tem que lembrar disso, que é com o processo de descoberta do mundo e tal, tal, que a gente tem transferência, né? Dizê-la por uma dívida que a gente teve porque alguém um dia fez isso com a gente. Então, eu acho que se trata disso, assim, de pensar como é que essas pessoas, por mais que estejam sofrendo ou não, podem continuar o seu processo de busca e desenvolvimento, etc. A partir do momento que algo se tornou muito grave, tem que pedir ajuda. Procurar ajuda. Essa é uma moral da história, no fim. Moral da história é procurar ajuda. Vamos conversar, né? Eu acho que a área da saúde e da educação tem muito o que conversar. Que bom. Eduardo, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade, por partilhar o seu amplo conhecimento. Tivemos uma pequena demonstração disso na conversa. Muito obrigado, novamente, pela disposição. Eu que agradeço. Muito obrigado. Ficamos por aqui. Essa é a nossa websérie, Inclusão e Acessibilidade. Esta causa também a sua, uma produção da Unicentro, com diversos parceiros, dentre eles, o professor Eduardo Bernalhos Nogueira, nosso convidado especial de hoje. A quem agradeço, novamente. Um abraço. Nos vemos. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto